O embarque e desembarque de passageiros devem ocorrer de qualquer lado da via, desde que bem estacionado. Olha, de cara aqui a gente tem um termo qualquer. Esse é um termo muito amplo. Ele abre muita margem para contestações. Em 90% das vezes que aparece esse termo na alternativa, a alternativa é falsa. 90% das vezes. E nesse caso não foi diferente. Letra A está eliminada. Você não pode desembarcar de qualquer lado, desde que esteja estacionado, não. Do lado da calçada? Aí, tudo bem. Ô, Ronaldo, mas é da calçada do lado direito ou do lado esquerdo? Não importa. Se a via de mão única, por exemplo, e permite o estacionamento do lado esquerdo, você pode desembarcar pela calçada do lado esquerdo, problema nenhum. Tá bom? Agora, se a via de mão dupla você vai estacionar lá do lado esquerdo? Deixa eu pegar a contramão, né? Então, estaciona do lado direito e desembarque os passageiros. Estaciona, não, né? Imobilize. Porque para fazer embarque e desembarque é parada, não é estacionamento. Então, aqui pode ser a resposta. Sempre do lado do condutor. Olha, o condutor fica para o lado da rua, né? Então, não é uma boa você desembarcar o passageiro para o lado da rua. É claro que se a via de mão única, você estaciona do lado esquerdo e tudo bem. Mas aqui não falou nada disso. E aqui ainda tem um outro problema, o tal do sempre. Sempre é uma casca de banana. Esse é um termo que exclui outras possibilidades. Então, quando eu falo sempre do lado do condutor, não quer dizer que do outro lado eu não posso, não? Ela é uma palavra excludente. 90% das vezes que essa palavra aparece em uma alternativa, essa alternativa é falsa. E nesse caso não foi diferente. Letra C pode ser eliminada aí. Ah, você quer saber quais são as cascas de banana, essas armadilhas? Tem um monte, tá? Tem um monte que o Detran coloca nas provas aí. E eu ensino isso no nosso curso. Está aqui embaixo o site, ó. www.autoscolaonline.net Acessa esse site. Vai lá no Google, acessa esse site. Matricula esse curso online. Você vai aprender tudo isso aí. E não vai errar isso em prova, claro. Junto ao canteiro central do meio fio central. Meio fio é nas bordas da via, né? Estranho isso aqui. Letra D, bem estranho. Já vou eliminar. Do lado da calçada é a resposta. Confirmando aí pra você. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Fixados no topo. Confere lá. Quanto ao uso de luzes, marque a alternativa incorreta. Tem que prestar muita atenção quando a questão pede a incorreta. Eu mesmo costumo, ao começar a ler as alternativas, esquecer que a questão está pedindo a incorreta. Vou e marco a correta. Aí me enrolo tudo. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Então vamos lá. O condutor utilizará o pisca-alerta quando transitar sob chuva, quando transitar sob forte serração. Tem nada de chuva aqui. Então pisca-alerta quando estiver transitando sob forte serração? Tá errado. Hoje, com a atual legislação de trânsito sob forte serração, você vai acender os faroletes. As luzes de posição é o termo adequado que está lá na legislação, no Código de Trânsito. Então essa aqui é incorreta. O examinador está querendo ir incorreta. Então pode ser essa a resposta. Vamos ver a letra B. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública. Certinho. À noite tem que acender a luz do veículo. Baixa quando for via desprovida de iluminação, né? Quando for desprovida é a luz alta. E durante o dia nos túneis. Sim, tem que manter também os faróis acesos. Se é verdade, se é verdade, não serve como resposta. O que eu estou pedindo é incorreta. Está eliminado. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta. Certo. Se não tem iluminação, farol alto. Se tem iluminação, farol baixo. Está certo. Exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguilo. Exatamente. Se você cruza com o veículo ou está andando atrás de um outro veículo, você tem que baixar o farol para não prejudicar a visão dele. Essa é a verdade. Como a questão está pedindo é incorreta, já vou eliminar também. Letra D. Durante a noite em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Sim, a placa traseira do veículo precisa estar com a luzinha acesa lá para identificar o veículo. Isso é verdade. Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou eliminar porque ela é correta. Então, nós temos aqui correta, correta, correta e aqui nós temos incorreta. O examinador pediu incorreta? Essa é a resposta, então. Letra A. A placa A23 indica. Olha, na verdade ela não indica, né? Ela adverte. Não é verdade? O termo aqui deveria ser adverte. Por quê? Porque ela não é placa de indicação, ela é placa de advertência. Nós temos três grupos de placas. Regulamentação, advertência e indicação. Mas, contudo, vamos ver as alternativas para ver se tem como responder, ainda que a questão esteja prejudicada por esse termo aqui. O examinador vacilou aí, né? E outra coisa, não precisa se preocupar em decorar o código da placa não, tá? Eu não sei por que o Detran ainda continua colocando código de placa aqui. Desde que você visualize a placa, sabendo o significado da aplicação dela já é suficiente. Então, essa placa aqui é pista irregular? Não, não é. É passagem de nível sem barreira? Não é. Ponte móvel? Essa é a resposta. Observe que aqui nós temos um desenho simulando uma água, né? Umas ondazinhas aqui. E tem uma ponte e essa ponte está se erguendo. Então, é ponte móvel o significado dessa placa. Ela adverte que tem uma ponte móvel. Ela não indica, tá bom? Apesar do erro, do vacilo aqui do examinador, deu para achar a resposta com facilidade. Então, vamos considerar aí. Letra C. A placa R12 assinala que naquele local é... Olha, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, tá? Sempre vai vir aqui para você desenhada, ilustrada a placa. Então, observe a placa e responda. Essa placa está assinalando o quê? É permitido? Olha, não é permitido. Observe que aqui nós temos uma tarja transversal. Sempre que tem essa tarja transversal, é porque a placa está proibindo alguma coisa e não permitindo. Então, aqui a letra A está fora. A letra B fala de proibindo, a letra C fala de proibindo e a letra D também fala de proibindo. Pode ser uma das três, vamos ver lá. Proibido o trânsito de bicicletas? Parece que sim, né? Isso que está desenhado aqui parece ser uma bicicleta. Certamente será essa a resposta. Proibido o trânsito de veículos automotores? Essa bicicleta aqui não é um veículo automotor. Está fora. Proibido o trânsito de veículos de tração animal? Bicicleta é tração animal? Não é. Bicicleta é tração humana. Então, está fora. Letra B aí, confirmada a resposta. O tráfego na avenida em que você se encontra está lento, devido a forte chuva. E você verifica que a via começa a alagar. É um problema. Você está lá no meio da avenida, chuva muito forte, ela começa a alagar. O comportamento seguro nessa situação é aumentar a velocidade do veículo? Olha, de cara, esse aumentar a velocidade, que já é um problema. Sobre essas circunstâncias perigosas, a gente não aumenta a velocidade, né? Aqui ainda fala para sair rapidamente do alagamento. Quando o examinador coloca o para sair rapidamente do alagamento, ele tenta acariciar, né? Ele tenta adoçar sua boca para você cair numa armadilha. Ele te dá uma situação errada e tenta te convencer de que aquela situação é certa. Te dando aí um... acariciando o problema aí, né? Então, letra A não. Não, está fora. Engrenar a primeira ou a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo escapamento. Essa é a dica. Olha a diferença. Você mantendo a primeira ou segunda marcha, o carro não vai correr. Porque de primeira e segunda ele não corre. Você pode acelerar o tanto que você quiser que ele vai gritar muito, jogar muita compressão pelo escapamento. Mas correr não vai, porque de primeira, o máximo você vai conseguir ali uns 20, 30 por hora. Então, observem que não é a mesma coisa de aumentar a velocidade. É que a gente está falando de manter o motor acelerado, mas acelerado em primeira ou segunda marcha, que gera muita compressão pelo escapamento e evita de entrar água ali pelo escapamento. Essa dica é certíssima. Certamente será essa a resposta. Manter a marcha desengrenada. Você vai desengrenar o veículo dentro de uma situação de alagamento. Colocar aí no ponto morto? Só se for louco, né? Letra C está fora. Buzinar para apressar os veículos da frente. Também não resolve. Não é a condição regulamentada para o uso da buzina. Letra D está fora. Confirmada aí. Letra B. Assinale a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais abertos. Ferimentos abdominais são aqueles que acontecem na região do abdome, da barriga aqui, né? Observem. Ferimentos abertos. Tem um corte ali, alguma lesão profunda. Há exposição de órgãos internos, né? Aqui o examinador está querendo saber qual que é a opção incorreta. Muito cuidado quando a questão pedia incorreta. É comum a gente começar a ler as alternativas, esquecer que está pedindo a incorreta e marcar a correta. Aí erra, tá? Então vamos lá. Encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. Olha, que a gente deve encaminhar a vítima para o hospital. Isso sim. Mas encaminhar de que forma? Aqui não explicou se é por meio do socorro especializado. E aqui falou após o atendimento. Que atendimento? Atendimento ela vai receber lá no hospital, né? E às vezes não é nem um hospital, é um pronto-socorro, alguma coisa do tipo. Questãozinha. E aqui ainda tem um outro grande problema. Imediatamente. É o tal do imediatismo. Em 90% das vezes que aparece esse termo na alternativa, essa alternativa é falsa. É errada. Como a questão está pedindo a incorreta, vou até colocá-la aqui como incorreta. Tá bom? Pode ser essa a resposta. E olha, eu devo encaminhar para o hospital? Sim, devo encaminhar. O problema é eu imediatamente. E aqui ainda falou após o atendimento. Ficou meio em dúvida. Ficou meio incorreto. Vamos dizer assim. Ficou bem mal elaborada essa alternativa. Mas vamos lá. Se ocorrer exposição de órgãos internos, ou seja, saiu ali o intestino, alguma coisa. Recolocá-los na cavidade. Aqui tem um problemão. Hipótese nenhuma você vai recolocar esses órgãos expostos para dentro da cavidade. Isso aí é incorreto e incontestável. Então essa aqui é incorreta. Essa aqui é meia incorreta. Vamos colocar assim o sinalzinho de meia. Entre A e B eu fico com a B. Não tenha dúvida disso. Mas vamos analisar as demais. Não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. É uma boa. Pra que você vai botar o dedo ali? Material sujo então. Essa aqui é verdadeira. Como a questão está pedindo a incorreta, essa eu já elimino. Cobrir com compressas úmidas. Compressa é pano limpo. Úmidas. O órgão exposto ou os órgãos impostos. Sim, também é uma boa. Porque os órgãos internos eles ficam umedecidos dentro da cavidade abdominal. No momento que ele se expõe ali ao ar, ele tende-se a ressecar. E ressecando há uma grande possibilidade de perda desse órgão parte dele. Então mantê-lo umedecido é uma boa. É verdade como a questão que é a incorreta, a letra D está eliminada. Aí eu volto lá naquelas duas, né? Eu fiquei com a meia incorreta e uma totalmente correta. Qual que eu vou? Lógico que eu vou na letra B, que é a totalmente correta. Incorreta, aliás. Para evitar o agravamento do acidente de trânsito, como novas colisões ou com novas colisões, atropelamentos ou incêndios, deve-se de imediato tomar a seguinte providência. Olha, é muito comum no acidente de trânsito acontecerem outros acidentes envolvendo aquele que já está ali. Por quê? Porque quem chegou para prestar o socorro deixou de adotar a providência número 1, que é sinalizar o local. Então está aqui na letra A para você sinalizar o local. Mas vamos ver as outras alternativas. Retirar a vítima do veículo? Você não vai retirar a vítima do veículo. Retirar o veículo do local também não vai fazer isso. Verificar a situação das vítimas vai fazer, mas não em primeiro lugar. Isso não tem. Verificar a situação das vítimas não tem relação direta com o evitar acidentes secundários. Então letra D está fora. A resposta é letra A. Então presta atenção. Chegou ao local do acidente? Primeira coisa, sinalizar o ambiente de forma que nenhum outro veículo que esteja se aproximando venha a ser surpreendido. Veja bem, é muito comum o pessoal sinalizar de maneira que quem chega ao local vê o acidente e aí vê a sinalização. A sinalização tem que ser colocada em uma extensão tal qual que a pessoa que está se aproximando vê a sinalização e ainda não está vendo o acidente. Então ela tem que ser avisada antes de ver o acidente. Porque se ela viu o acidente não adianta nada. Ontem mesmo eu estava realizando uma viagem, tinha lá um caminhão quebrado, pegando parte do acostamento e parte da pista. O cara colocou três cones no espaçamento de um metro da traseira do caminhão. Era muito mais fácil você ver o caminhão do que os próprios cones, ou seja, a sinalização dele não adiantou de nada. Ele estava em uma situação perigosa, estava dentro de uma curva, lugar perigoso. Aí eu vi a falta de noção da pessoa. Ela até pegou os cones e colocou, mas colocou em cima. Não adiantou nada. A sinalização tem que ser em uma distância tal qual quem está se aproximando ainda não viu o acidente. Ele vê a sinalização, opa, aí já fica alerta. Quando ele estampou o lugar da curva que ele viu o acidente, ele já estava sabendo que a sinalização já tinha avisada dele. Beleza? Marcada então a letra A para você. Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, os dois sistemas que devemos diagnosticar primeiramente são sistema de alimentação, que é o que lida com combustível, e sistema de ignição, que é o que vai queimar o combustível lá dentro do motor. Já já eu falo dessa alternativa A. Vamos ver os demais. Sistema de lubrificação e frenagem. Frenagem nada a ver aqui com o motor, né? Arrefecimento e lubrificação tem a ver com o motor, mas o mau funcionamento, a gente até tem que observar sim o arrefecimento e a lubrificação, mas aqui fala primeiramente, né? Primeiramente. Alimentação e iluminação. Iluminação aqui não, alimentação até poderia ser. Olha, o motor não quer funcionar, ou parou totalmente. A principal suspeita é falta de combustível, que está aqui relacionado ao sistema de alimentação. Tá bom? É muito comum pessoas acionarem aí guincho ou mecânico, aí chega lá, vai vir a falta de combustível. Então a primeira suspeita, combustível. E às vezes não é nem falta de combustível, às vezes é um problema no sistema de alimentação. Um filtro de combustível entupido, a bomba de combustível que puxou o combustível no sistema não está funcionando, é alguma coisa no sistema de alimentação. O combustível não chega lá no motor para poder ser queimado. E a outra suspeita é a ignição. Esse combustível, se chegar lá, precisa ser queimado. Essa ignição é provocada por um centelhamento elétrico. Então já depende diretamente do sistema de eletricidade também. Se a bateria está descarregada, você vira a chave, nada. E só tem aquele negócio e não vai. Não tem força o suficiente para o motor de arranque dar o impulso principal no motor principal, né? Dar o impulso no motor principal. Então sim, sistema de alimentação e ignição são dois que a gente já deve suspeitar e ir de imediato. Letra A é a resposta. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão... Você tem ali 5, 6, 10 caminhões, ônibus, carretas. Esses veículos andando em fila, eles devem, é dever, obrigação deles, aumentar a velocidade? Não. Manter-se à esquerda? Não. Ao contrário, né? É a direita e deixando aí a faixa da esquerda para quem quer ultrapassar o transitar em velocidade maior. Manter distância entre si? Certamente será essa a resposta. As carretas e caminhões precisam manter distância entre eles de maneira que os automóveis, os veículos mais rápidos, possam intercalar na fila, ultrapassando de 1 a 1. Você não pensa bem. Você chega atrás de 3, 4, 5 carretas. Se estiveram todas coladas uma na outra, como é que você vai ultrapassar 5 carretas? Haja reta para poder dar conta disso, né? Então, é dever desses veículos de grande porte ou mais lentos manterem distância entre si para que os outros possam intercalar na fila. Manter a velocidade? Eles podem até manter a velocidade. Podem. Isso é uma opção deles. Mas aqui está falando dever. Eles devem manter a velocidade? Não. Não é. Letra D está fora. Confirmada aí letra C. Ao candidato aprovado na primeira habilitação, será conferida, entregue, a CNH de categoria B. Bom, aqui não falou se ele está fazendo para automóvel, para motocicleta, o que é, né? E aqui ainda tem um outro grande problema. CNH. CNH é carteira definitiva. Só põe a mão nela quem já tem a provisória e ficou com ela há um ano, não cometeu nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem reincidente média e vai pegar a CNH. Então, CNH não. Aqui de novo, CNH não. Está fora. Aqui ele está falando de LADV. LADV é a licença de aprendizagem. Para quem está treinando aulas de direção. Veja que aqui ele já foi aprovado na primeira habilitação. Então, LADV não. Ele vai receber então a PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, com validade de um ano. Exatamente. Tanto a PPD quanto a CC vai ter validade de um ano, e ao término desse um ano, não tendo cometido nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, e nem sendo reincidente em infrações médias, aí recebe então habilitação definitiva. Sendo a CC, a CC definitiva. Sendo a PPD, aí torna-se a CNH. Então, letra C aqui é a resposta. Tchau, tchau.